Então, isso é extra-musical, né? Por exemplo. Então, tem lá dez excertos e dois concertos, né? Um movimento de cada concerto, enfim. E você faz uma lista de A a D. Então, A é aquilo que vai estar perfeito. Então, você distribui todos os excertos e o repertório na letra que você acha que está. O D é o que você nunca ouviu falar, nunca leu, não sabe do que se trata. Então, D é o que é C, é uma coisa que está ruim, mas que você já tocou, que você já estudou. E o B é aquilo que você já considera razoavelmente bom. Só que aí você vai estudar com o timer para te dizer, olha, não vai estudar mais isso, né? Para você ter um tempo específico para cada coisa. Por quê? A gente acorda, ah, vou estudar o Mozart. Aí eu vou para o primeiro movimento do Mozart e fico lá uma hora. Que é o momento do cérebro que está, assim, super bem fresco, né? Então, aí passou uma hora e eu só estudei uma coisa. Que vão pedir duas páginas, provavelmente, né? Então, você não distribui bem todo o repertório da prova. Você acaba sempre estudando uma coisa bem menos do que a outra. Do que a outra. Então, você põe mais tempo para aquilo que está no D. Então, sei lá, 15 minutos para cada coisa do D. No C, 10 minutos para cada coisa. Claro que vai depender do tamanho, né? Se é o conserto, precisa um pouco mais. O B, 5 minutos. Porque já está bom, né? E o A, dá uma passada só para lembrar do que se trata. Então, acho que esse é um ponto muito importante dessa vez que eu fiz a prova, que passei e me senti mais preparada, que foi a primeira vez que eu fiz. E agora eu faço regularmente para coisas que eu tenho que tocar, que são muito difíceis, tenho pouco tempo, faço essa lista. Pode ser com uma peça. Então, quando eu tive que tocar a Sonata 3 de Zai, eu separei a peça em algumas partes. Um, dois, três, quatro, cinco. E dividi nessa lista de A, B, C. Porque tem partes que eram mais fáceis. E aí, 15 minutos. Acabou o tempo, próximo. E todo dia você estuda tudo. Então, as coisas vão se equilibrando e vai o programa todo junto. Isso é uma coisa que eu acho que funciona.